abastecimento. Sim, existe alguma região que o relatório diz que essa região é crítica, por exemplo? Existe uma região, ou só assim, que você falou muito genericamente, as regiões urbanas e tal. Mas quais são as regiões críticas? Do ponto de vista do relatório, ele traz uma listagem de todos os rios que apresentam dados de monitoramento que indicam uma qualidade da água não satisfatória. Agora, existem regiões críticas, e é difícil apontar qual é a região mais crítica do ponto de vista da qualidade da água, até porque essa é uma questão dinâmica. O relatório, inclusive, o relatório desse ano, de 2011, o Conjuntura foi lançado, sua primeira edição, em 2009, esse ano já estamos na terceira edição. Nessa edição, já foi possível constatar, não só as regiões mais críticas, mas principalmente onde houve melhora, onde, a partir dos dados históricos, houve significativa melhora da qualidade da água em função de investimentos em coleta e tratamento de esgotos. E podemos citar essas regiões em que tivemos melhoras, como, por exemplo, a bacia do Rio das Velhas fica próxima na região metropolitana de Belo Horizonte, a bacia do Rio Paraíba do Sul, que é uma bacia que abrange os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Então, essas bacias, dentre outras, apresentaram melhoras, e essas melhoras podem ser associadas a investimentos em coleta e tratamento de esgotos. Então, esse é um dado relevante também do relatório, que aponta não só onde precisam ser feitos esses investimentos, mas também consegue apontar onde os investimentos já estão tendo efeitos, já estão tendo impactos positivos. Quem você destacaria pelo relatório, as áreas que estão sendo mais bem cuidadas, em termos de, mesmo tendo densidade demográfica, apresentaram índices positivos na qualidade de sua água? Então, no que se refere à qualidade da água, como eu citei, é notória a melhoria registrada na bacia do Rio das Velhas, na bacia do Rio Paraíba do Sul, outras bacias em São Paulo e em outras regiões do país. E registrou melhora de um relatório para outro? Em função dos dados históricos, que a primeira conjuntura foi lançada em 2009, mas ele já trabalhou com dados anteriores a esse ano de sua edição, dados de qualidade de água mais antigos. Então, nós temos já um histórico de quase 10 anos de avaliação do mesmo ponto, do mesmo indicador. Então, essa avaliação, essa série histórica, apesar de pequena, mas ela já revela uma tendência, uma tendência de reversão do quadro de qualidade da água em função dos investimentos que já foram feitos. Vocês medem a qualidade da água das bacias, dos rios, quer dizer, e os mares? Vocês se preocupam com isso? Por exemplo, a Baía da Guanabara? Não, o foco do indicador IKEA e do relatório de conjuntura, ou seja, da gestão de recursos rios, são as águas doces. Então, não só dos rios, mas também dos reservatórios. A questão dos reservatórios é uma questão muito importante, porque o reservatório é uma água com pouca circulação, em que, por exemplo, na região Nordeste, por muitos anos, por décadas, sempre se focou muito na questão da quantidade da água, até pela escassez hídrica e pela necessidade de se resolver a questão da água no Nordeste do ponto de vista quantitativo. Mas essa discussão vem sendo ampliada para se inserir também a questão da qualidade da água desses reservatórios. Esses reservatórios são a forma encontrada na região, utilizada na região, para suprir a questão da escassez da água. Ou seja, como em boa parte do ano não tem água nos rios, porque os rios não são perenes, eles são intermitentes, então a solução é reservar essa água para a utilização nos períodos de seca. Se reserve essa água nos açudes, se resolve a questão quantitativa, mas tem que se ter também igual atenção para a questão da qualidade da água, para a questão qualitativa. Quer dizer, a questão da poluição marítima não faz parte do relatório? A questão, essa questão não é abordada no relatório de conjuntura. A questão do abastecimento de água, por exemplo, estou vendo que nos dados da ANA, de 55% dos municípios do Brasil, eles necessitam de investimentos que foram avaliados até 2015, de R$ 22,2 bilhões. Existem esses recursos para investir nesses municípios, para cuidar dessa questão do abastecimento? Então, esses dados que constam do conjuntura, eles foram desenvolvidos e foram construídos numa outra publicação, num outro estudo também coordenado pela ANA, que se chama Atlas Brasil do Abastecimento Urbano de Água. E esse estudo traz um amplo diagnóstico de todas as sedes urbanas do país, de todas as cidades brasileiras, um diagnóstico da oferta de água, o diagnóstico da fonte hídrica que abastece cada cidade e do sistema de produção, de como é que essa água sai do manancial para o abastecimento da população. E a partir desse diagnóstico, feito também em conjunto com os estados, com as companhias de saneamento, com os municípios, com os serviços autônomos, é que se chegou nessa necessidade de investimentos de R$ 22 bilhões. Até 2015. Qual é a leitura desse número? Exatamente. Qual é a leitura desse número? São os investimentos necessários para a garantia da oferta de água para abastecimento urbano até esse horizonte de planejamento. Ou seja, seja na busca de novos mananciais, numa nova captação, na utilização de um novo manancial para abastecimento, como é o caso, por exemplo, aqui do Distrito Federal, em que novas fontes hídricas vão ser incorporadas para a garantia do abastecimento do DF, como na ampliação da infraestrutura existente, a ampliação de uma estação de tratamento de água, por exemplo. Esses recursos... Viram de onde esses recursos? Pois é, esses recursos. Uma parte desses recursos são do governo federal, por exemplo, do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, mas uma parte desses recursos também são dos estados, das próprias companhias de saneamento, dos próprios municípios, ou seja, é uma... Banco Mundial e BID, entra aí alguma coisa? Em alguns casos específicos, alguns desses investimentos são feitos via financiamento. Por exemplo, a ampliação do sistema que abastece a região metropolitana de São Paulo. Pode ser que algum desses investimentos, alguma, sejam passíveis de financiamento do banco. Então, é uma engenharia financeira que deve lidar, desde a execução dos projetos, que hoje é o principal gargalo no país, nesse tema, a elaboração e a existência de projetos de qualidade até a execução da obra e depois a operação da infraestrutura existente. Então, é toda uma cadeia e todo um esforço conjunto do governo federal, dos estados, dos municípios, da iniciativa privada. vários desses municípios estudados no Atlas são operados por empresas privadas. Então, também eu tenho investimento privado nesse sentido. Ou seja, é um conjunto de atores, é um conjunto de esforços que tem que ser feito para que se tenha a plenitude do abastecimento, a garantia do abastecimento nesse horizonte de planejamento. como é que está...